As ambulâncias para o uso do SAMU foram entregues para 22 municípios do Paraná. Ao todo, 26 veículos devem reforçar a frota. Eles fazem parte de um lote de 476 veículos que o Ministério da Saúde está repassando para 365 municípios de 23 estados brasileiros. Ela é essencial, ela é primordial para a gente melhorar a questão da saúde do município. A substituição dessa ambulância, esse SAMU, ele vai em encontro a uma viatura que nós temos lá com 7 anos já de uso, que está totalmente sucateada devido a nós termos 630 quilômetros de estrada de chão. Então, cada vez que a gente tem que fazer manutenção, a gente tem que parar o atendimento. Só no ano passado, ele gastou mais de 35 mil reais em manutenção, em 2017. Então, com a ambulância nova, a gente vai suprir, deixar de gastar dinheiro público com manutenção, que é devido ao desgaste dela naturalmente, e também atender melhor a nossa população, a comunidade da nossa cidade. Hoje são quatro novas ambulâncias. Outro dia vieram outras quatro e logo virão outras tantas. Nós vamos fazer com que as 15 ambulâncias que atendem o SAMU sejam novas até a metade do ano. Esta é a quarta entrega de ambulâncias para o Paraná. Em pouco mais de dois anos, foram 100 veículos para 65 municípios. De acordo com o Ministério da Saúde, o investimento total no lote é de 83 milhões de reais. Somente nesta entrega, foram utilizados mais de 4 milhões de reais em recursos. Para os municípios paranaenses foram 44 na distribuição do mês passado, mais 26 agora. Portanto, 70 ambulâncias novas, SAMU. Nós estamos ainda, entregaremos mais 600 ambulâncias este ano. E aí nenhuma ambulância terá mais de três anos de uso. Havia muitos anos que não se renovava a frota, os veículos muito antigos. E nós vamos completar 2.200 novas ambulâncias no período em que está o ministro, para garantir que a frota esteja sempre com os veículos dentro da garantia e com condições de atendimento à população de maior qualidade possível. Os veículos desta aquisição foram destinados às cidades do sudoeste, região metropolitana de Curitiba, região oeste do Paraná e para a capital. Ainda segundo o Ministério, até o fim deste ano, deverão ser entregues ao todo 2.173 novos veículos para a renovação e ampliação da frota em todo o Brasil, sendo 150 de suporte avançado. Não basta apenas competência, sensibilidade, se não houver recurso para colocar em prática todo o planejamento e a implantação de políticas públicas na área da saúde. Aqui nós conseguimos a maior redução de mortalidade materno-infantil da história do Paraná, a maior do país, outro grande avanço, a implantação do resgate aéreo, com bases aéreas, com aviões e helicópteros. Curitiba, no oeste, em Cascavel, Maringá, Londrina, segunda-feira da semana passada, mais uma base aérea no município de Ponta Grossa para atender os campos gerais, cobrindo o território paranaense com mais agilidade para o resgate de pessoas em situação de urgência ou emergência na área da saúde.